Eu sou garçom, eu sou liberado, eu sou parte de amor O teu mamãe, eu sou da praia, eu sou parte de amor A resistência, a forma e a partir de mim, eu sou parte de amor Eu sou parte de amor, eu sou parte de amor O teu mamãe, eu sou parte de amor O teu mamãe, eu sou parte de amor